Fala galera, quem fala é o Paq Vamos então agora galera ver quem vai procurar e quem vai se esconder Lembrando que quem tirar a maçã procura e quem tirar o bolo se esconde Então começa ai então Ronaldo Ronaldo, famoso, vamo lá AAAAAAAH CARACA Retornou, retornou a lenda da pessoa que vai e voltou Ronaldo Pronto o jornal aqui vooo Mike vê se conta certo agora vai Não to roubando essa vez Não ta roubando? Dessa vez Das outras ali eu roubei um pouquinho Mas eu nunca roubei, eu sou muito sincero com o instante do tempo Olha uma pessoa que mente toda vez que as pessoas me perguntam São meia noite e dois Eu não peguei foguete não Eu to tentando entender Porque esse mapa ele tem vários lugares escondidos Eu to tentando entender tipo É quanto esconde? É quanto esconde Não ué nem todos Não ué nem todos Eu to tentado com banana, urso com banana Quem não curte uma banana aqui? Eu não curto a banana não mas eu sei que um cara que curte em que é o Peck O que que você ta falando ai? Só porque minha camiseta é amarela? Só que tem detalhes em amarelo no meu moletom Eu te traço o camiseta podia ser todas as cores do mundo Por que é amarelo? É porque o Peck M é verde né Mike É porque o Peck M é verde né Mike Vamo vamo É mas a verdade com o Zelloni procurando eu acho que todo mundo pode ganhar uma rodada aqui hein O que que vocês acham? É pois eu ia falar isso agora É o seguinte cara Eu acho que todo mundo que escondeu no mesmo lugar As minhas técnicas eu revelei minhas técnicas no vídeo anterior Não você não revelou nada Você foi ludibriado por todo mundo Você foi todo mundo te zoando e você foi lá e catou 5 de uma vez Uma curiosidade se o Zelloni aperta a tab ele continua sendo ruim Curiosidade isso aqui não é uma curiosidade Ah hahahaha só apertar a tab você está fazendo o seu cara Posso fazer uma piada bem ruim aqui para começar o vídeo? Pode Oh a piada é que eu já saí já Ihhh mas é que tá essa piada boa Mas é que tá a piada ruim o seguinte Onde que os monstros compram roupa? Na C&A? É Não entendi por que C&A monstros sa entendeu mas é muito ruim é tão ruim que chega a ser lixo quem pouco fala muito vive mano ô cosmo você tem que botar seu nick cosmo você tem que botar seu nick cosmo vamos lá galera vai lá autentic vai lá autentic caramba foi frenético já esse começo em freneticão não tinha de tiro vim cá vim cá peck vim cá você vencer de mim aqui ó pocão olha aqui ó olha aqui ó porque hoje posso surpreender eu não pode você nunca me surpreendeu em toda sua vida nossa mais do que faz seu jogo peck daquele outro lado ali desse mesmo lugar da mesa só que é que é o contrário nossa o cara inverteu eu criei uma dimensão nova do minecraft então agora vamos tirar ai pra ver quem vai ser no caso a pessoa que vai procurar o nemo e quem vai ser o nemo que vai se esconder bem legal agora esse sisteminha de legal meme e ai que ta galera pra não ser o celbit que vai procurar eu vou apertar aqui primeiro eu vou apertar aqui primeiro não não pera eu vou ver esta amaldiçoado mesmo ainda não é possível não é possível não é possível eu desisto eu não to forjado ainda eu to forjado aqui eu vou embora nesse país vamos lá então ver quem vai procurar e quem vai se esconder começando com a lenda kawaii 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 vai me perdoando por enquanto mas vai logo vai logo vai logo aaaah 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 ian ainh aaaah eita e Então galera, vem quem vai procurar e quem vai esconder Começando aí por... O famoso Cosmo O famoso Cosmo que é carente do garotinho Vamos lá, vamos lá Vai NÃO Meu Deus Como assim? A terceira vez em seguida Ela acredita Não acontece com ninguém, só comigo Enfim galera, antes de começar Vamos então abrir o dispenser pra decidir quem vai procurar E quem vai se esconder Então quem quer ser o primeiro aqui da lista pra fazer isso aí Você quer ser você, Mike? Apertei Pegou o verde Lá foi, lá foi, lá foi Não possível Não possível Galônia Galônia Que mentira Sinceramente Qual a chance O Cellbit tem muito azar, mano Não, eu acho que o azar em pessoa, enfim Como então galera te dar aqui pra ver quem vai ser o pegador No caso, quem vai ser o Raider e quem vai ser o Seeker Começando pelo Cellbit, né Cellbit Gente, vamos lá Prepara, prepara que agora eu elaborei um plano Genial Eu tô com esse humor Especialmente porque eu vou imitar o Peck Pra enganar Mike, vem comigo Eu preciso da sua ajuda Vamos lá 3, 2, 1 Fala galera Aqui é o moço Peck Junto com o moço Mike Fala galera que é o Mike Junto com o Peck Mas no vídeo Esconde, esconde Meio assim Meio assim Nem assim pra ele Vamos então decidir aqui Ver quem vai virar o pegador E quem vai se esconder Vamos começar então Com o mito Com a lenda Cellbit Né Vamos lá Celbit O bloco pra Cellbit Pra ficar aí mais tira Faz nex Faz nex Faz nex Faz nex Faz nex É, tá Cellbit ali Vamos ver se vai dar certo assim Vamos ver se é assim o plano de pé Força Cellbit Pera aí Gente, gente O Felps teve um plano que foi muito bom Presta atenção Felps Oi Pega essa cabeça Ok Coloca essa cabeça E finge que sou eu E o que você pegar Conta pra mim Ok Vamos lá Pera Ah Não Olha só É true É true É true É true Pega E galera Se você gostou desse compilado De melhores momentos Esconde-esconde Deixe aí o favorito Na descrição do vídeo Você pode conferir O canal de quem fez a edição Desse vídeo Que é o Cero Youtuber Ou Cero Youtube Não sei se é assim que pronuncia De qualquer maneira Muito obrigado pela edição A gente se vê no próximo episódio Esconde-esconde E tchau